O que vocês vão dar mais longe? Dois dias! Bom? Bora! Agora a gente pode tirar aquela foto assim linda Oi como é, Naélia? Tudo bem? Onde eu bebei agora? É seu? É meu agora! Achei! Aí! Deixa eu pegar a hora, gente! Minhoia! É que ela vai sair! Deixa eu caçar os outros! Pessoal! O cimento aqui, olha! É um cimento! Tô no cimento jogando até! Olha o cimento aqui! Vai! 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 Vai mais saudade, me diga ela A dor está correndo para mim Vai mais saudade, me diga ela Beleza?